E aí galera, beleza? Capezinha na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Dennis Bergkamp, ídolo, icon pra vocês. Se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros vídeos do canal. Já deixa aquele like aí, será que o Dennis Bergkamp passa de 600 likes? Vou me dar essa força aí galera, vamos lá, dedinho no like, no like hein galera, só no like pra gente bombar esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês e não se esqueçam de colocar a nossa playlist de DMs nos seus favoritos, ela tá sempre atualizada, é só clicar aí em cima, beleza? Vamos começar falando dessa carta do Dennis Bergkamp, que é uma bela carta de atacante, ele joga como segundo atacante, esse CF é o segundo atacante, é uma carta muito bacana, muito forte, 93 de overall, o chute dele 96, pace 85, não é muito rápido, mas é um cara grande, 87 de passe, 94 de drible, 80 de físico, e aí vamos dar aquela olhada clássica que vocês já sabem, bem pormenorizada aqui na coisa. A velocidade dele é um dos pontos fracos, a gente pode dizer que pra uma carta desse nível não é tão bom assim, você ter essa velocidade, você pode colocar caçador nele, pode, não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque apesar de você aumentar o pace dele pra 95 mais ou menos, a aceleração vai pra 96, velocidade final vai pra 94, você praticamente não aumenta em nada o chute, por quê? Porque o chute dele já é muito alto, o chute dele já é 96, então o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas coisas altíssimas aí, que estão 97, 98 e vai transformar em 99. Só o que não vai ficar 99 é o chute de longe, que vai continuar 90. Então o que eu sugiro? Não bota o caçador nesse cara. Uma opção bacana, que eu acho que é a melhor opção, é colocar o catalisador nesse cara, porque a velocidade continua subindo pra 95 igualzinho, e você sobe outras coisas mais interessantes com ele, pra um nível altíssimo também. Você vai ficar com o passe 94 com ele, você vai subir cruzamento pra 99, visão pra 99, cobrança de falta pra 95, passe curto 96, curva 95, só o passe longo, que vai continuar os 78 que você tá vendo aí. Então essa é a minha ideia. Ele já tem um passe bom, mas você vai ganhar mais pontos botando os pontos no passe do que botando os pontos no chute, que ele já está muito próximo dos 99. Quanto ao drible, pra um cara de 1,83 eu acho que 85, 86 de agilidade e equilíbrio estão ótimos, o resto é maravilhoso, tudo acima de 92. Na defesa, muito fraco, muito, obviamente, né, atacante. E uma coisa que é chato, cabeçada 66 apenas. Cabeçada 66 pra um cara de 1,83 com 81 de pulo, é um desperdício. É um cara que é grande, é um cara que é forte, você tem 78 de força, 84 de estamina, maravilhoso, mas não é um cara que tem boa precisão na cabeçada. Então ele vai te ajudar num escanteio pra tirar a bola, de vez em quando vai fazer um golzinho ou outro, mas não é o forte do Dennis Bergkamp. Vale fechar aqui com a ideia de que ele tem 4 estrelas de skill moves e 4 estrelas de pé fraco. Beleza? Dito tudo isso, vamos dar aquela comparada com jogadores mais ou menos da mesma posição e mais ou menos do mesmo preço. Você pode ver aí Dennis Bergkamp, Cruyff e Pelé, sendo que o Bergkamp é o 93, que é o Prime Moments, Momentos Prime, o Cruyff e o Pelé são bem mais básicos, o 91 de cada um. Beleza? Primeiro de tudo, eu já vou dizer de cara, se fosse pra escolher um jogador pro meu time, eu pegaria o Cruyff e o Pelé e não pegaria o Bergkamp, mesmo esse Bergkamp. Por que, KPZ? Pô, que exagero, não sei o que, não. Olha só. Eu pegaria o Pelé. Entre esses aí eu pegaria o Pelé, sem dúvida. Ah, mas o Cruyff tem 5 estrelas de skill moves, 5 estrelas de pé fraco, sem dúvida. Mas o Pelé é o Pelé. Ou seja, quem já jogou, eu já tive o Pelé emprestado, só, empréstimo. O cara joga demais, joga demais. É mais rápido do que o Cruyff, as cartas são muito parecidas, ele tem um pouquinho mais de força e perde no pé fraco, mas você nem repara. Além disso, o Pelé ainda volta um pouco pro meio campo pra tentar tomar a bola. O Cruyff é mais relaxadão, agora o Cruyff é mais alto. Tem 1,80 de altura, mais próximo da altura do Bergkamp. Mas eu acho os dois melhores do que o Bergkamp. O Bergkamp perde um pouco na velocidade. Se você bota uma carta pra aumentar a velocidade do Cruyff e do Pelé, eles chegam na velocidade máxima. Se você bota o caçador, eles vão chegar praticamente no chute máximo também. E de resto, eles são mais habilidosos. Eles são caras que eu acho que vão chegar mais firme na frente. Então, eu diria que eu prefiro os dois. Mas não por muito, porque essa carta do Bergkamp é muito boa. Com o catalisador, você vai ter um pace bem alto. Não vai chegar nos 99, mas vai ser bem alto. Um passe bem bom e um chute excelente. Então, é uma carta muito boa. O problema dele ter um pouco esse negócio da cabeçada me deixa um pouco chateado mesmo. De qualquer maneira, são três cartas mais ou menos do mesmo nível. O Pelé um pouco acima, na minha opinião. O Cruyff um pouquinho depois e o Bergkamp vem ali pau a pau com a vantagem do chute perdendo na velocidade. Beleza? Dito tudo isso, a gente vai ver quanto vai sair o preço do Bergkamp no final pra poder avaliar se vale a pena ou não fazer esse desafio. Pra começar, eu queria mostrar pra vocês rapidamente o desafio do empréstimo. O pessoal sempre pedia, eu decidi começar a colocar o empréstimo no inicio do vídeo. Quer dizer, no início, nós já estamos no meio pro final, mas como o primeiro DMA é rapidinho. Tá aí. Esse é o time pra você fazer, pra você pegar o Bergkamp por empréstimo de 9 a 10 mil cões nesse momento. Vale a pena? Eu não acho que vale a pena, eu não gosto de jogador por empréstimo, eu acho 10 mil cões no lixo. Agora, se você tá com 10 mil cões sobrando e tá afim de testar, manda ver. É barato, não é uma coisa cara. Beleza? Agora vamos pro desafio em si, que começa com o começo humilde. Começo humilde, vocês sabem como é, tudo bronze, tudo raro, 75 de entrosamento, tá aí o time mais barato. 3 a 5 mil cões, não precisa repetir esse mesmo time, é só fazer um time parecido, com a mesma lógica, que você vai se dar bem. Não se estressa, não. Esses jogadores certamente vão subir de preço assim que o vídeo for pro ar. Mesma coisa com o talento em ascensão, que você já tá vendo aí, entre 4 e 6 mil cões. Trabalha com as mesmas ligações, com os mesmos tipos de jogador, que você vai conseguir fazer esse desafio bem tranquilamente. Ou então segue esse aí, mas vai ficar mais caro do que tá agora, sem dúvida nenhuma. Já vamos agora pro internacional. Todo mundo ouro, 9 raros, 2 informes, 70 de entrosamento. O time mais barato tá aí por 29 a 30 mil cões, mais ou menos, nesse momento. O próximo é Iconic, ou ídolo, é aquele que você tem que se desfazer de um ídolo inegociável que você tenha no clube. Ou então, ou comprar um ídolo negociável no mercado, o mais barato possível. O mais barato que está no momento desse vídeo é esse Inzag, que aliás é bem fraca essa carta do Inzag, que tá por 350, 360 mil cões aproximadamente nesse momento. Mas se você chegar e for outra carta, compra outra carta. E se tiver um cara inegociável no clube que você queira se livrar, é o momento de jogar ele aqui. Beleza? 83 de overall com 90 de entrosamento, o time mais barato tá aí, de 18 a 20 mil cões. Vamos pro 84 de overall com 80 de entrosamento, 40 mil cões nos consoles, 50 mil no PC. O próximo, 85 de overall com 1 informe, 70 de entrosamento, o time mais barato tá aí por 110 mil cões, 140 mil no PC. Vamos pro próximo com 86 de overall e 65 de entrosamento, o time mais barato tá aí, 150, 160 mil cões nos consoles, 195 mil no PC. Agora 87 de overall com 60 de entrosamento, o time mais barato tá aí, 218, 220 mil cões nos consoles, 285 mil no PC. Agora 88 de overall com 60 de entrosamento, o time mais barato tá aí pra você, por 295 a 300 mil cões nos consoles, 400 mil no PC. E fechou. Fechando, como é que a gente vai fechar nisso? A gente fecha em mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil cões nos consoles, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil no PC. Vale a pena? Gente, claro que vale a pena. Se você tá comparando o Bergkamp aí no mercado, tá 1 milhão e 800, 1 milhão e 700, 1 milhão e 900. E mesmo as outras duas cartas que a gente falou, que podem ser até melhores, estão 1 milhão e 700, 1 milhão e 600, 2 milhões, 1 milhão e 800. Então, se você fechar isso por 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, tá muito mais barato e você ainda vai abrir uma montoeira de packs no meio disso. Então, com certeza, se você quer esse Dennis Bergkamp, a hora é agora, faça o DME, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br capeseta, conheça nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta e o nosso Twitch, barra capeseta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!